Mais um dia de comparativo aqui no canal, Adidas Energy Falcon, Adidas Galaxy Run, dois baratinhos e queridinhos da Adidas aqui no canal e eu vou te contar qual deles atende melhor a sua necessidade. Salve, salve, galerinha da zoeira! Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e hoje é dia de comparativo aqui no canal Dois Baratinhos da Adidas e que eu vou te dizer em todas as suas características qual deles atende melhor aos seus gostos, às suas preferências pessoais. Mas antes disso, não esquece daquele joinha nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado em primeira mão de todos os novos vídeos que a gente lança por aqui. Tem vídeo de tênis toda semana, não fique de fora da nossa comunidade corredores da zoeira. Então sem muitas delongas, bora falar sobre o que interessa de verdade. E o primeiro item que a gente avalia por aqui é o cadarço. O cadarço do Galaxy Run é um cadarço afofadinho e bem macio. É um cadarço grandão que se você usar o furo extra vai conseguir dar dois nozinhos tranquilamente. Se você não usar o furo extra vai sobrar bastante cadarço e vai precisar dar um somebody love aí para ele não ficar chacoalhando durante a sua corrida. Mas deixa o ajuste do tênis bem legal e cumpre o seu papel de cadarço do tênis. O cadarço do Adidas Energy Falcon é um cadarço arredondadinho, não é muito afofadinho, ele é mais rígido mesmo. Ele não tem furo extra, então você vai dar um nozinho nele e se você conseguir vai dar o segundo nozinho para não ficar soltando e chacoalhando. O risco dele soltar durante o treino é alto. Ele não é de um material tão abrasivo assim que se você der um nozinho apenas ele vai conseguir segurar firme e forte, principalmente se um treino for mais longo, mais extenso. Mas deixa o ajuste razoavelmente, porque essa parte de plástico aqui eu acho que ela é muito dura e não abraça muito legal o seu pé. Isso na função do ajuste e da amarração do tênis complica um pouco. Essa parte deste modelo da Adidas aqui eu não curto muito. Depois a gente fala sobre o cabedal. O cabedal do Adidas Galaxy Run é um cabedal em mesh, duas camadas. A primeira de fora aqui uma trama bem abertinha e a segunda de dentro bem macia e bem confortável. Não tem muito enchimento de espuma na parte do colarinho do tênis, não tem muito enchimento de espuma na parte da lingueta, não tem nenhuma clipagem no contraforte, apenas esse reforço num outro tecido aqui que dá um pouco de sustentação no seu calcanhar e impede com que ele fique saindo com facilidade. Ele tem uma forma média para larga. Se você comprar um número mais do que o seu casual já vai ser o suficiente e vai ter bastante espaço para os seus dedinhos se movimentarem durante a corrida. O cabedal do Adidas Energy Falcon é um cabedal em mesh em duas camadas. Essa primeira de fora aqui parece um material plástico, duro, rígido e nada maleável. E a de dentro é bastante macia e confortável. Não tem muito enchimento de espuma na parte do colarinho, também não tem muito enchimento de espuma na parte da lingueta. Não tem clipagem no contraforte aqui, apenas essa proteção plástica bem na parte de baixo aqui para dar um pouco de sustentação no seu calcanhar, mas não chega a ser tanta sustentação assim. Ele tem uma forma mais estreita, então um número maior do que o seu casual é o suficiente também, mas pode ser que se você tiver o pé largo como o meu, isso te incomode principalmente na parte do dedinho aqui. Nada que depois de um tempo não adapte e não comece a funcionar bacana para você também. Depois a gente fala sobre a entressola. Duas entressolas bastante diferentes, enquanto o Galaxy Run usa a Bounce, o Energy Falcon usa uma entressola simprona da Agidas que não tem nem nome. Deve ser o Energy que eles falam aí que dá nome inclusive ao modelo do tênis, mas é uma entressola bastante rígida e nós vamos ver aqui agora, depois de falar sobre o Drop, de 10mm para os dois modelos, como é que é a dureza dessas duas entressolas. Primeiro aqui, do Galaxy Run. O Galaxy Run tem o Bounce e o Bounce fica em 5 Shores D. É uma entressola bastante rígida, mas bastante responsiva. Enquanto a do Energy Falcon aqui, ela está em 8 Shores D. Realmente é uma entressola muito mais dura, muito mais rígida. A entressola do Galaxy Run, o Bounce, é uma entressola rígida, porém bem responsiva. Quanto a do Energy Falcon, ela é só rígida mesmo. Ela é dura mesmo. Você sente quando você coloca no pé, você já sente que ela é dura e que pode te incomodar durante o treino, a não ser que você já esteja acostumado com esse tipo de entressola e isso seja o que você curta realmente para a sua corrida. Depois a gente vai falar sobre o solado. Dois solados também bem diferentes aqui. Enquanto o do Galaxy Run tem borracha por toda a extensão, nessa parte em preto e azul, com detalhezinho azul aqui, e tem uns furinhos aqui nessas partes em branco para diminuir o peso e aumentar a flexibilidade, que a propósito não aumenta muito. Na parte da frente aqui, é a tecla flexível, mas na parte de trás ele é bastante rígido, quase não dobra. E o solado do Adidas Energy Falcon, ele tem borracha em toda essa parte em preto do solado e esses vincos em branco aqui para dar um pouco de flexibilidade, que a propósito também não é muito flexível. Na parte da frente até dobra, na parte de trás quase nada. Dois solados que vão durar razoavelmente aí são compostos diferentes e eu acredito que a do Galaxy Run, mesmo sendo mais fininho, aparentemente vá durar um pouco mais, porque o do Energy Falcon tem um material mais cimprão, mais basicão da Adidas. Depois a gente fala sobre o visual. Aqui eu acho que é a maior lavada que nós temos aqui, viu? Porque o visual do Galaxy Run, na minha opinião, é bem melhor do que o visual do Energy Falcon. O Galaxy Run parece um tênis mais elaborado, mais pensado e com materiais bem superiores do que o do Energy Falcon, que tem materiais super simples e que parecem em muitas ocasiões até uma réplica, mas não é réplica. Os dois tênis são originais, posso garantir para vocês. Então, no visual, aqui o Galaxy Run é bem mais caprichado, mas eles são bem diferentes no valor também e a gente vai ver isso logo logo. Porque antes disso a gente vai colocar esses dois tênis na balança. Quanto é que está pesando esses tênis aí, Marcelão? Conta para nós. Temos a nossa balança aqui, que vai falar para a gente que o Energy Falcon no tamanho 41 está pesando 357 gramas. Isso mesmo, 357 gramas. Enquanto o Galaxy Run também no tamanho 41 está pesando 302 gramas. Os dois tênis são tênis pesados, mas o Energy Falcon se garante nesse quesito peso também, né? Mas e no valor? Como é que está o valor dos dois aí, Marcelão? Conta para nós. Olha, o Galaxy Run tem um valor sugerível de R$329,99, quanto o Energy Falcon de R$249,90. Mas os dois modelos você já acha facilmente por preços menores que esse, inclusive eu encontrei e vou deixar o link na descrição para vocês comprarem por valores menores do que os sugeridos, caso vocês tenham interesse em algum desses modelos aqui. Lembrando que comprando através desses links vão ajudar bastante o canal a trazer outros vídeos como esse. E vocês já correram com algum desses modelos aqui? Energy Falcon? Galaxy Run? Deixa aqui as suas opiniões também nos comentários do vídeo para ajudar quem está em dúvida entre esses dois modelos. Se você chegou até aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! E aí Tchau! Tchau! Tchau!